Olá, bem-vindo a esse pós-jogo de Atlético 1, Rosário 0, o Galo 100% na Libertadores 2024. Nós vamos falar sobre isso nesse pós-jogo no canal do Bolivar. Roda a vinheta aí. Está aí a vinheta do canal do Bolivar, depois dessa vitória na Libertadores, nesta terça-feira, o Atlético com quatro jogos na Copa Libertadores e quatro vitórias. Estreou vencendo o Caracas fora de casa, venceu o próprio Rosário Central, jogando na Arena MRV por 2x1, voltou a vencer o tradicional Peharol por 3x2 e agora no turno, no retorno da Copa Libertadores, do Grupo G, o Atlético conquistando sua quarta vitória, uma vitória importante, uma vitória que só veio no finalzinho e o Galo jogando bola desde o começo, foram mais de 76% de postos de bola, mais de 700 passos trocados, mais de 16 finalizações, 6 no alvo, né, contra nenhuma do Rosário Central. Então é sempre difícil jogar lá no gigante de Arrojito, como fala o Rafa aqui, e o Galo venceu. Lembrando que o Rosário Central é um adversário tradicional, a gente se lembra muito bem, em 95 eu estava no Mineirão, ganhamos aqui de 4x0 numa final de Comembol, né, e acabamos tomando uma remontada lá e perdendo nos pelos, né, é um adversário que sempre pôs dificuldade, a primeira vez que nós jogamos contra o Rosário Central foi em 1946, no Amistoso, aqui no estádio, presidente Antônio Carlos, e acabamos perdendo por 4x3. Mas dessa vez a história foi diferente, no retrospecto geral, chegamos a 8 jogos, agora 3 vitórias do Galo com a dessa noite, 3 vitórias também do Rosário e 2 empates, né, mas o importante é que o Atlético vai com passos firmes, passos fortes, para chegar à primeira colocação geral. Claro que tem que garantir matematicamente, o Pearol até onde eu sei, jogou contra o Caracas e estava vencendo, com essa vitória, tinha 3 pontos, vai chegar a 6 pontos, é o segundo colocado atualmente no Grupo G, mas é o Atlético pensando lá em cima, é o Atlético pensando na frente, é o Atlético pensando no próprio Penharol nesse jogo lá em Montevideo. Agora, como joga a bola esse time do menino? Como joga a bola? Com 16 minutos de jogo o Atlético já tinha criado 4 chances claras de gol, né, com a escarpa logo no começo e sempre uma mudança de jogo, é como é impressionante a qualidade do Arana para inverter o jogo do lado esquerdo para o lado direito, e o Arana está lá do lado direito, é impressionante como é que esse time do Atlético está muito bem encaixado, mais uma vez batalha, fazendo a função do zagueiro, junto com o Fux nessa noite, e com o Sarávia também fazendo o sistema defensivo atleticano. E como está jogando bola, Alain Franco, Otávio, né, o próprio Escapa, o Alisson entrou, participou do gol no segundo tempo, um segundo tempo um pouco mais complicado, né, o Rosário que tomou um vareio no primeiro tempo, teve que sair, deu alguns sustos, mas apesar de que o Atlético portou muito bem, estava sob controle e merecia esse gol. Gol do Paulinho, o rei da arena, que veio já por volta dos 42 minutos do segundo tempo, numa jogada do jovem Alisson, né. Mas no primeiro tempo tivemos uma falta impecada, aquela falta do Hulk não ter entrado. E aquele chute do Paulinho para a defesaça do goleiro do Rosário. Então muita bola do galo, o Atlético com muita personalidade, muito bem postado, o Atlético, como eu disse, quatro vitórias em quatro jogos. O Atlético repetindo uma campanha que fez em 2013, quando foi campeão da Libertadores. Então, realmente, a massa tem toda a razão de estar eufórica, né, de estar feliz, né. Nós estamos aqui hoje no Aça Cabraza da Rio de Janeiro, da minha amiga, da minha irmã, Miriam Furtado. São 30 anos aqui em Lourdes, né, a melhor casa de carne de BH. Lembrando que esse pós-jogo do Canal do Bolivar tem um oferecimento de KTO. Você gosta de fazer uma pezinha assim como eu? Eu gosto, eu gosto. Tem mais de 18 anos? Sempre com muita responsabilidade. Se vai, 10 reais, 20 reais, é para brincar, é para divertir. Mas se for, vai de KTO, né, que é onde a diversão acontece. Um outro grande apoiador do Canal do Bolivar é o Rei do Pastel. Ninguém é rei por acaso. Há mais de 30 anos também comandando essa base. São mais de 6 unidades, né, do meu amigo, do meu irmão, Alexandre Fidelis. Grande Xandão, é o melhor pastel de BH e não sou eu que estou falando. Né, é o povo de Belo Horizonte. É todas as torcidas que se reúnem ali de manhã, de tarde, de noite e até de madrugada, porque o Rei do Pastel tem 24 anos. Né, e agradecer também, né, a Rede Tonzeiro Residenciais. Seja um afiliado, Residenciais Tonzeiro, né, você quer ficar lá em Porto Seguro? São vários residenciais, mais de 10 residenciais. Né, em Arraial da Ajuda, também em Tranquoso. Então, basta fazer a filiação, tá o QR Code aí, e aí você vai ser um parceiro. Você vai poder curtir esse Sul da Bahia, né, num lugar espetacular, onde verdadeiramente você se sente em casa. Porque na Tonzeiro, na Rede Tonzeiro Residenciais, é sua casa em tempo de férias. E é isso. Então, eu quero agradecer a todos. Nós estamos aqui, então. Nessa dispersão, nesse jogo de Atlético 1, fora de casa, lá em Rosário, 1x0, Volta o Paulinho, Atlético 100% da Libertadores. Mas eu quero pegar a palavra do pessoal que acompanhou o jogo aqui. Né, tem muita água pra rolar, mas o Atlético realmente muito bem, 100%. Esse time do menino, desde a sua chegada, né, completou agora oito vitórias e quatro empates. Então, são doze jogos de invisibilidade. Mas não só isso, jogando muita bola, muito futebol. Então, vamos chegar aqui na mesa, Preza. Quero agradecer o Preza, que tá no comando, que tá falando aqui pra gente, essa cabraza, pra gente pegar a palavra da turma. Deixa eu pegar a palavra da turma aqui. Deixa eu incomodá-los um minuto. Cadê aquele machado? Saudações ao Beleza. Beleza, cara. Fala de novo, como é que você chama o nosso Beleza. Olha, eu chamo Bernardo e o Galo ganhou. E o Galo ganhou, né, Bernardo? O Galo ganhou. Tá jogando muita bola, né, Bernardo? Demais da conta. Desde que o Milito chegou? Exatamente. É, ó. Cadê o Cris, que não veio hoje? O Cris? Olha, deve estar escondendo, né? Deve estar escondendo, né? É, um abraço pro Cris, que é grande advogado. Obrigado, Bernardo. Alô. Aqui é o Machadão, fica lá. Olha, tá na mão sempre. Se precisar. E tem as mãos também, né? Exatamente. Ela, ela. A gente se garante de todo jeito, né, Bernardo? De todo jeito. De todo jeito. Desde menino. E o time do Beleza tá se garantindo também, né, Bernardo? Não é verdade? É, ó. É isso aí. É isso aí. Saudações ao Menegra. O Galo ganhou. Obrigado. Tudo bem, Guilherme? Opa. Como é que você chama? Tudo bem? Vamos lá, ao vivo, no canal do Bolivar, no pós-jogo do canal do Bolivar. Boa, boa, hein, Bernardo? Beleza. Beleza. Como é que tá bonito ver o Atlético jogando? Não, o Atlético tá bonito. O Milito aí organizou o time e tá fazendo com que os jogadores alcancem o potencial que eles têm disponível, a disposição do time. É impressionante. Ele lançou a mão do Batalha, por exemplo, como zagueiro no clássico, na finalíssima. E o Batalha vem entrando sempre nessa função, joga muita bola como volante, mas também como zagueiro. Às vezes com o Gêneson, hoje com o Foucos novamente. Sim. É um time bem montado, né? Bem montado e, assim, eu vejo que os laterais também estão mais valorizados e estão desempenhando uma boa função, assim. Eles cresceram muito, tanto a Arana quanto o lateral direito argentino. Como o Sarabe. O Sarabe. Acabam fazendo essa função, essa defesa do Atlético junto. Batalha, hoje o Foucos e o próprio Sarabe fechando ali, até para o Arana e para o Scarpa ter liberdade. Um pela ponta esquerda, outro pela ponta direita. E tô muito satisfeito e eu espero que esse ano aí a gente busque e alcance títulos que correspondem ao futebol do Galo. Exatamente. É muito bom quando a gente reconhece o Atlético dentro de campo, né? Sim, sim. Um time valente, tá bem, aquele último jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro lá em Cariacica. A massa fazendo a festa, o Atlético atrás 2x0 o tempo todo e não desistiu. Esse é o Galo que nunca desiste, né? Esse é o nosso Galo. Então esse ano é só alegria. Tá dando orgulho. Tá dando orgulho. Saudações, Alvinegras. Amém. Abraço aí. Abraço. Você vai dar uma palavrinha pra nós também, que você tá sempre conosco. É, homem. Olá, meu presidente. E aqui, que satisfação. Tá gostoso, senhor. Tá, tá demais. Tá bonito, né? Vamos Galo, vamos ganhar a Libertadores, vamos pra cima. É. O River tá jogando agora, tá fazendo também 4 jogos e 4 vitórias, né? É muito importante, depois de conquistar o primeiro lugar no Grupo G, tentar também conquistar o primeiro lugar geral. É pra isso que nós estamos lutando agora, né? É, você vê, acho que os últimos 4 campeonatos e Libertadores, quem ganhou os 3 primeiros jogos da primeira fase, né? Exato. O campeão é a gente, esse ano é a gente, vamos ganhar a Libertadores. Vamos lá. Tá dando pra sonhar realmente, não tá? Acordando. Você viu aquela jogada do Alisson, do gol? Viu. Ó. Aquela caiotinha dele e um lance. Antes ele tenta dar uma costurada lá, depois chegam levantando ele. Mas tem muita personalidade, é um prata da casa e nós temos que valorizar, né? Isso aí, vamos lá. Vamos, Galo. Vamos ganhar a Libertadores. Vamos ganhar a Libertadores. Obrigado. Saudações, Alvineiros. Prazer em revê-lo. Falou. Tá aí a palavra do torcedor atleticano. Após essa vitória, 1x0, Galo contra o Rosário, na Argentina. O Galo chegando a 12 pontos, classificado no Grupo G e vai em busca da primeira classificação geral. Lembrando que esse pós-jogo do Canal do Bolivar tem um oferecimento de KTO, no The Odds. Quando for fazer o primeiro depósito, use o cupom Bolivar e tenha 20% de bônus. Oferecimento também do Rei do Pastel. Ninguém é rei por acaso. Há mais de 30 anos na Savas, o melhor pastel de BH. E seja um afiliado da Rede Tonzino, né? Que é a sua casa em tempo de férias. Acesse o QR Code que está aqui nesse banner ou entre no site afiliado.portosegurobahia.com.br.